Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês de como que foi a minha experiência com a SESC, com o curso SESC. E a primeira coisa que eu tenho para destacar é a didática dos professores. Realmente é de alto nível, tanto para os professores da primeira fase, quanto os professores da segunda fase. Aproveito aqui para deixar um abraço ao meu queridíssimo professor Alexandre Salim e Arthur Trigueiros, foram meus mestres na segunda fase, são professores muito atenciosos, comprometidos com a aprovação de cada aluno. Isso é perceptível, não é só comigo, a atenção é com todos. E eu acredito que isso seja também um grande diferencial. Eles são muito acessíveis, tem grupo no Telegram, eles respondem quase a tempo real. É muito bacana essa interação que eles têm com os alunos. E quem escolheu o curso SESC foi uma escolha extremamente inteligente. E quem ainda está em dúvida, que eu sei que é uma fase muito decisiva, a gente que quer prestar o exame de ordem, é uma fase que tudo é muito decisivo agora. Se ainda está em dúvida que curso deve escolher, super indico o SESC. Eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender, assim como eu não me arrependi. Hoje eu estou super feliz.